E no mês dedicado às mulheres, o Centro Universitário Univag em Vazia Grande está realizando o Circuito Semana da Mulher. O evento oferece serviços gratuitos nas áreas da saúde, estética e jurídica. Ele, Francesco Ligomes, tem as informações, você confere agora. Vai lá. Atenção você que nos acompanha neste momento. A Univag está promovendo o Circuito Semana da Mulher, que já começou no Dia da Mulher e vai seguir na sábado e domingo. Mas quem vai trazer os detalhes de como tudo vai funcionar, como você, mulher, deve fazer para participar, ela que está aqui conosco, Annaline Barros, coordenadora de marketing lá da Univag. Fala pra gente como que vai funcionar este Circuito, que eu tenho certeza que vai fazer a alegria da mulherada. É isso? É verdade. Em homenagem a todas as mulheres, nós estamos oferecendo serviços gratuitos. Atividade de saúde, de beleza, bem-estar e cidadania. Orientação jurídica, caso você queira, para todas as áreas de direito. Autoexame também, orientações. Tipagem sanguínea, testes rápidos, massagem relaxante. Realmente, assim, o Univag, ele considera esse momento muito especial, né? Porque as mulheres, elas realmente são referência, né? No mercado, vem ganhando muito espaço. Então, em parceria com o shopping, nós resolvemos fazer essa ação, esses dias dedicados. As mulheres não precisam fazer uma inscrição prévia. Basta chegar ao local, por ordem de chegada, e elas vão poder realizar todo tipo de serviço oferecido. Mais de um, se quiser. Agora, além de aproveitar tudo isso, tem outra oportunidade, que é o vestibular gratuito. Como vai estar funcionando? Exatamente. Além dessas atividades gratuitas que estarão acontecendo no último piso do shopping, do VG Shopping, ao lado do Planet Park, nós estamos com um estande também de inscrições gratuitas para o vestibular. Então, caso a pessoa queira conhecer mais sobre os cursos, prestar vestibular, realizar a sua inscrição no piso térreo, nós estamos com esse estande. São mais de 50 opções de cursos em várias modalidades. Além do presencial, nós temos o ao vivo e o digital.